E aí galera, beleza aí? Com vocês? É nóis aí, direto de Londres, Inglaterra, motofilmadores do K Fazendo um videozinho aqui rapidão, só mesmo pra trocar uma ideia rapidão com vocês Voltando pra casa agora, são 11 horas da noite Hoje é domingo, né? Voltando do serviço agora Ó Vixe! Não pessoal, domingão, hoje já pra você ver, tem que eu sou sem sorte nesse aspecto de temperatura, né meu? Esses dias aí eu tava de folga no domingão, chovendo Foga no outro domingão, chovendo Agora que eu tô com a moto top lá pra dar uns rolezinhos, né? Chovendo no domingo Aí eu falei, ah, me dá hora aí, né? Pedi hora lá no meu trabalho Domingão ficou, tava disponível aí, eu peguei hora também pra trabalhar hoje Previsão de chuva Ah, fez um solzão hoje, cara A galera foi todo mundo pra rolê E eu aqui trabalhando Mas tá bom, né? Quando é pra ser, é pra ser Quando não é, não é Mas deixa pra ir, o verãozão ainda tá aí Vamos marcar um rolezinho da hora aí com a galera Falei com o Ângelo Persona, né? Vê se nós marca aí com o pessoal das motos pequenas também Pra nós ir num lugarzinho assim que todo mundo pode ir, né? Trocar ideia e tal Então pessoal, queria trocar ideia aí com o pessoal aí no canal Agradecer pelos novos inscritos, canalzinho crescendo bastante Né? Muita gente aí chegando Quero agradecer as pessoas que já me acompanham aí desde o começo, cara Direto o cara fala, pô, acompanho você desde tantos inscritos É bom ver seu canal crescendo assim Fico feliz, entendeu? Tem várias pessoas aí com canais grandes que são inscritos no meu canal Tem o Ibra, né? O Ibra da FZ6 Que hoje ele tem o Icehead Tem o Electro Boy, tem o Cleber Sombrilão Tipo, canais grandes aí que estão inscritos no meu Tem o... Meu brother lá dos Estados Unidos também Enfim O canal vem crescendo, né? Bastante gente nova vem chegando Pessoal, assiste os vídeos aí, deixe o joinha, compartilha É uma rede de amigos que vem crescendo a cada dia mais E você não tem noção, assim Até quando isso vai chegar, entendeu? É bacana, cara Você vê os números aumentando, aumentando Mas você sabe que por trás daqueles números ali, né? São pessoas, né, meu? São pessoas que estão se inscrevendo Estão dedicando o tempo dela ali pra Escutar o que você tem pra falar Pra assistir o que você tem pra mostrar É uma baita responsabilidade, né, meu? E... Por mais que você tente sempre trazer um conteúdo bacana, assim Tá uma hora ou outra você Acaba, assim, desapontando algumas pessoas, né? Porque... No meu caso agora são 11 mil pessoas assistindo E aí tem aquele ditado que fala, né? Nem Jesus agrada todo mundo, né? Então a gente tenta sempre manter o mesmo conteúdo, né, meu? O pessoal gosta aí, sei lá, mostrar a gente trabalhando Mostrando as curiosidades aqui e tal Tenta abordar de vez em quando aí algum assunto Sobre... É... Inglaterra Falar pras pessoas como funcionam as coisas e tal Mas tem hora que, sei lá, acaba o assunto Acaba as coisas Acaba mudando um pouco o jeito de fazer os vídeos, né? Automático, por exemplo Igual eu mesmo comprei uma moto grande agora Eu tô mostrando lugares que eu não mostrei ainda no canal, né? Tô enturmando com a galera, assim, sei lá Diferente também O pessoal, sei lá, frequenta lugares diferentes Porque é assim, a vida é assim, né, meu? A vida muda, as coisas mudam, né? Sempre... Nada continua pra sempre, né? Vai, moço Então onde eu quero chegar é o seguinte Recentemente eu tenho ido aí no Ex Café, né, meu? Onde é um ponto de encontro de motociclistas aqui na Inglaterra Aqui em Londres, né? Mais diretamente falando, assim E... E a galera, meus amigos aí e tal Frequentam lá e... Como vários milhares de motociclistas frequentam lá E o Ex Café é um lugar tradicional, sabe, pessoal? Que lá acontece já tem muitos anos É antigo pra caramba aquilo lá Desde 1900 lá vai bolinha Então... Tipo... Muita gente aí nos vídeos que eu fiz lá, sabe? Aquelas manobras, o pessoal fazendo aquela ruaça no meio da rua lá Vem criticar que não sei o quê É que você vai pra um país como esse aí Fica apoiando essas coisas e tal E eu acho estranho, sabe? Porque tipo assim, as pessoas que me acompanham já Me seguem, sabe... Sabe que é a pessoa que eu sou, sabe... O meu caráter e tal, enfim O que eu tenho mostrado aí durante esses quase dois anos de canal Eu acho que já dá pras pessoas terem uma noção, né? Mas se você dá uma escorregadinha Ou mostra uma coisa que não agradou a algumas pessoas O pessoal já começa a matar aí em cima, entendeu? Ah, que não sei o quê, não sei o quê Então esse vídeo eu tô fazendo, velho Pra falar assim Se você não gostar do vídeo O conteúdo não tá te agradando mais Se desinscreve do canal, entendeu? Fecha o vídeo e pronto, meu Não precisa você vir aí ofender e rasgar o verbo, não Entendeu? Eu aceito crítica, crítica construtiva, né? Até legal, a gente sempre aperfeiçoa o conteúdo e tal Mas, ô, o cara vem lá Assiste um vídeo, comenta Você nunca viu o cara comentando seus vídeos Ó, o cara comenta É, assiste seu canal já tem muitos anos Agora você tá vacilando, mostrando esse conteúdo Isso aí é ilegal Por que que a polícia não faz nada e tal? Meu, foda-se Eu tô lá, tô filmando E tô mostrando pra quem quiser assistir, tá ligado? Aí o povo vai falar Ah, mas o Rafael tá perdendo a humildade, não sei o quê Não, meu Eu não vou mudar o jeito de eu ser Por causa que vocês querem, entendeu? Eu continuo sendo quem que eu sou Se eu tô indo lá e tô gostando daquela bagunça lá Ah, meu, legal, ué Tô lá, tô curtindo Tô com a moto Trabalho bastante Quase não tenho tempo vago Horas vagas, né? Pra curtir com os amigos, né? É muito difícil você É... Querer Simplesmente mostrar as coisas Que as pessoas querem ver, entendeu? Eu já passei da de casa, pessoal Mas é só pra finalizar o vídeo Então assim, pessoal Eu continuo com o meu canal O jeito que é Não mudo nada, entendeu? Eu mostro minha rotina Vou mostrar meus rolês É... Vou dar dica Vou fazer review de moto, né? Quando aparecer moto nova Aí a galera Vou fazer entrevista com a galera Que quiser aparecer no canal Assim que, sei lá Recém-chegados, né? Pessoal que conhece o canal aí E quiser Tiver a oportunidade de encontrar com a galera E fazer vídeos O meu canal é esse, velho É o canal Rafael Vieira Londres Entendeu? Ó a raposa no meio da rua ali Vou mostrar o que eu tiver de mostrar Se eu for num lugar E tiver acontecendo uma desgrama lá E eu filmar e mostrar Assiste quem quiser, velho Se eu for num lugar top E filmar e trazer um conteúdo bacana Que vai ajudar muita gente Beleza, ajudou muita gente Agora não é só porque O povo quer que eu vou ficar Buscando trazer só Coisa pra agradar todo mundo Não é assim que funciona não, velho Entendeu? Então esse é um videozinho Só trocando ideia E outra Muita gente vai falar Ah Rafa Deixa essas pessoas de lado aí Entendeu? Não liga pra elas não Eu não tô ligando Sabe? Simplesmente Eu fico impressionado Com a atitude do ser humano Ele vê uma brechinha O cara vai lá E quer criticar E julgar Entendeu? Mas na verdade Aí o cara nem acompanha o canal Às vezes chegou aí agora Viu aquilo lá E já vem me metendo na boca Nem conhece a gente, né? Nem sabe quem que a gente é Tem neguinho que pensa assim Viu um video daquele lá Eu lá fazendo ruaça lá Curtindo a galera Fazendo as manobras Que é uma coisa Que você não vê todo dia Entendeu? A pessoa vê você fazendo aquilo lá Ela vai pensar assim O que? Ah o cara só Faz bagunça Em Londres Sai do Brasil Pra fazer essas bagunças Mas o cara nem sabe Um pouquinho Como é que é a minha vida Entendeu? O cara não sabe O tanto que eu trabalho Não sabe Tão difícil foi Pra eu conseguir as coisas Aqui Entendeu? Mas pra julgar E apontar E vir lá falar merda De barra do vídeo O cara vem Né? Mas assim As pessoas Se souber Falar Eu até leio os comentários E até Tipo Compreendo O que ela quer falar Entendeu? Porque muita gente Fala pelo bem da gente Né? Realmente Aquilo lá É uma coisa de louco Lá no ex-café Né meu Tipo É absurdamente louco O cara fazer umas manolas Aqui no meio da rua Né? Botando em risco aí A vida deles A vida das pessoas Que tá lá Mas assim Ninguém tá obrigado A tá lá Porque quer Ninguém tá obrigado A estar lá Entendeu? Quem tá lá Tá porque quer Então tipo Eu tava lá Porque eu quis Se aconteceu alguma coisa Comigo O risco foi Porque eu quis Entendeu? Ninguém me obrigou Ah você vai pra lá E pronto Entendeu pessoal? Mas enfim Vídeozinho rápido Cheguei em casa Vou finalizar o aqui agora É Obrigado a todos aí Espero que vocês Compreendam o que eu quero passar A mensagem que eu quero passar Beleza? Vou descansar agora Que eu tô 5 dias Trabalhando 16 horas Todo dia Desde terça-feira Até hoje Domingão Então Amanhã eu tô de folga Vou ver se eu corto o cabelo Que eu tô cabeludo pra caramba E ver se eu dou uma descansada Também Fico com a esposa um pouquinho Porque se não o Ricardão Né? Toma conta Então galera Falou Até o próximo vídeo Fui E aí